Música Durante uma operação nesta segunda-feira no Careiro da Vaz, a polícia prendeu Diego Sabino de Araújo. Ele é acusado de matar a tiros no mês passado o maquiador João Felipe Oliveira Martins em um salão de beleza no Vieira Alves, zona centro-sul da capital. Diego já havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi trazido ainda na noite de ontem para Manaus e deve ser apresentado amanhã na delegacia de homicídios. Uma mulher que também está envolvida na morte do maquiador foi presa. Outros dois homens, entre eles o mandante do crime, que ainda não se sabe a motivação, estão sendo procurados pela polícia. E a polícia apresentou hoje um homem envolvido no sequestro de uma tia e uma sobrinha aqui na capital. O comparsa dele já estava preso. André Ramos Takafaz, conhecido como Porcão, foi capturado na tarde de ontem na zona leste da capital. Ele é um dos envolvidos no sequestro de tia e sobrinha no mês passado no estacionamento do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Ocasião que foram abordadas pelos dois indivíduos, tanto pelo André como pelo Everson. Eles estavam com arma de fogo, conduziram elas informando que iriam praticar um homicídio e além de praticar um homicídio, eles também não chegaram a praticar esse homicídio. Praticaram diversos roubos aqui na zona leste, tanto no bairro do São José como no bairro do Armando Mendes. Porcão já tem passagem pela polícia por homicídio e roubo. Durante o sequestro, uma das vítimas de 47 anos chegou a desmaiar. Trata-se de um indivíduo muito perigoso, agressivo e ameaçava o tempo todo todas as duas vítimas. Embora falava que só queria o carro para matar um desafeto dele, mas se elas reagissem ou se elas falassem alguma coisa para a polícia, elas também seriam mortas. O outro suspeito do sequestro, o Everson Oliveira Nascimento, já está preso desde o dia 31 de agosto deste ano, apontado pela polícia como autor de um latrocínio ocorrido no Armando Mendes, na zona leste da capital. André foi indiciado pelos crimes de roubo e sequestro e já foi levado para um presídio da capital. Tem sido comum o tráfego de motoristas pela faixa azul, que é exclusiva para ônibus aqui na capital. Apesar disso, o número de multas aplicadas diminuiu este ano. Este caminhão vinha pela faixa azul e quando viu a nossa equipe de reportagem, tentou passar para outra pista. Os flagrantes acontecem a todo momento. A via que é exclusiva para ônibus, ambulâncias, viaturas da polícia e táxis com passageiro, passou a ser vista pelos condutores como uma faixa normal. Apesar disso, o número de multas diminuiu. Nos seis primeiros meses do ano passado, mais de 20 mil pessoas foram multadas. Já este ano, até o fim de agosto, foram 19.358 multas. Apesar de ser uma redução ainda pequena, visto que nós pretendemos, nós estamos continuando com as fiscalizações de forma intensa, com o intuito de reduzir esse tipo de infração aqui nas faixas azuis da cidade. A faixa azul funciona com restrições apenas em três avenidas aqui de Manaus. Segundo os motoristas, o motivo principal para eles burlarem as regras e utilizarem a via exclusiva é o engarrafamento. Está engarrafado demais. Podiam liberar essa faixa azul, né? Ia ficar mais fácil? Claro. Olha aí, olha como é que está. Quero chegar mais rápido no centro. Eu preciso chegar lá porque eu tenho hora marcada para chegar, entendeu? Esta motorista levava a avó doente para o hospital e resolveu se arriscar pela faixa azul, mesmo sabendo que é proibido. Você já sabe que a multa é de quase 300 reais, né? Sei, sim. Vale a pena o risco? Por saúde, sim. Mas é preciso ter cuidado. A infração é considerada gravíssima e a multa custa 297 reais, mais sete pontos na carteira. Existem várias formas de fazer a fiscalização. Uma delas é com os agentes nas plataformas, outra fazendo monitoramento em toda a extensão das faixas azul, de forma que a gente consiga garantir um pouco mais de segurança para quem trafega nas faixas. Em instantes, polícia prende quadrilha no momento em que se preparava para assaltar uma lotérica. E ainda você vai ver que as séries de TV despertam ainda mais o interesse pela leitura. As vendas aumentam nas livrarias. Já, já. Vem, já. Vem, já. Legenda Adriana Zanotto